Não tem condição Não tem condição De você voltar a ser a dona do meu coração Você que brincou demais comigo E eu que dei tanto amor e fui tão amigo Você brincou demais, demais, demais Além de me deixar, levou minha paz Não tem condição Não tem condição De você voltar a ser a dona do meu coração Não tem condição Não tem condição De você voltar a ser a dona do meu coração Você que brincou demais comigo E eu que dei tanto amor e fui teu amigo Você que brincou demais, demais, demais Além de me deixar, levou minha paz Não tem condição Não tem condição De você voltar a ser a dona do meu coração Não tem condição Não tem condição De você voltar a ser a dona do meu coração Não tem condição Não tem condição Não tem condição De você voltar a ser a dona do meu coração Não tem condição Não tem condição Não tem condição De você voltar a ser a dona do meu coração Não tem condição Não tem condição De você voltar a ser a dona do meu coração De você voltar a ser a dona do meu coração De você voltar a ser a dona do meu coração